O que é o goleiro? O goleiro agora, levantamento para a área, o desvio! Gol! O São Paulo empata! Bola na frente para o Jô, ele vai crescendo ali para cima da área, pé direito, bate a sobra! Gol! Gabriel! Gabriel! Jadson, devolveu para o Romero, tocou para o Jô, voltou, devolveu, olha o Jô! E está marcado o pênalti! Marcado o pênalti contra o São Paulo! O Jadson vai, pé direito! Gol! Gando, marcado pelo Balbuena, chute para o gol, a bola desviou! Gol! Do São Paulo! 38 minutos do segundo tempo!